Top 5 jogadores mais jovens convocados para a seleção brasileira em toda a história Se mais nada deixa o likezão e se inscreve no canal Então vamos lá com a lista Em primeiro lugar temos Pelé com 16 anos e 9 meses Acho que nunca ninguém vai bater esse recorde aí O que chegou mais próximo foi o Edu Jogador esse que eu conheci pouco 16 anos e 11 meses ele tinha na época que foi convocado Coutinho, ex Vasco Atingiu ali também a incrível marca de ser convocado com 17 anos e 1 mês O Hendrik se tornou o quarto jogador mais jovem na história a ser convocado com 17 anos e 3 meses Já o Ronaldo Fenômeno que ele mesmo fez história, 3 finais de Copa do Mundo, 2 títulos Inclusive fazendo os gols na final de 2002 Ele foi convocado com 17 anos e 6 meses Então tá aí os jogadores mais jovens a ser convocados na história da seleção brasileira Pelé, acho que nunca ninguém vai bater esse recorde do Pelé aí E assim, uma grata surpresa o Hendrik que tá aí no meio O Hendrik que vem jogando muita bola nos últimos jogos E aí E aí Vamos lá.